O DPEM hoje divulgou o Infopen relativo a dezembro de 2014, que nos aponta o tamanho dos desafios que devem ser enfrentados pelos gestores das políticas de segurança brasileiras no que diz respeito à questão penitenciária. Esse relatório traz dados fundamentais para a gente compreender essa realidade tão difícil, tão complexa e poder adotar medidas adequadas para a reestruturação, para a reforma do sistema penitenciário brasileiro. Hoje à tarde, o ministro Eugênio Aragão e o ministro Ricardo Lewandowski apresentam dois sistemas, o seu, o Sistema de Execução Penal Unificada, do CNJ, e o SISDEPEN, que é o Sistema do Departamento Penitenciário Nacional, que vão trazer o processo judicial eletrônico e o prontuário informatizado de cada preso. A integração desses dois sistemas, que hoje vai ser assinada num termo de cooperação, eu não tenho dúvida, vai trazer uma capacidade de melhores diagnósticos e de implementação de políticas adequadas no sistema prisional. Quem quiser informações a respeito do relatório do Infopen, dezembro de 2014, pode acessar o site do Ministério da Justiça, dentro da aba Seus Direitos Política Penal. Na parte de estatística, vão ter esse último estudo, como os outros estudos estatísticos elaborados pelo DEPEN.